A igreja é o ponto principal do nosso passeio, que é o ponto marco do turismo de Petrolândia. Essa igreja começou a ser construída em 1940, porém ela não foi totalmente concluída. E aí com a mudança ela veio a não ficar 100% submessa. Desde 2010 que o lago não atinge sua cota máxima, e aí a igreja virou um ponto de visitação, que hoje o turista vem e desfruta de um banho, além do banho fazer o conhecimento da história da nossa cidade. A igreja é o ponto turístico que mais atrai a visitação aqui no nosso lago. Nós contamos a história do povo que vivia aqui, nessa vila, nesse distrito, que era conhecido como Barreiras, contamos também a história da igreja. Vem de Andada! Valeu, galera!